Sei que você se arrependeu, agora me quer voltar Vejo seus olhos vermelhos, e tanto chorar Crevo sofrer e saber, que você já foi minha Ei mulher, se é peixonado, eu vou te aceitar Vem cá, MP aqui comigo, não precisa chorar Garçom, faz um copo de agosto, e uma cerveja que a gente vai conversar Garçom, faz um copo de agosto, e uma cerveja que a gente vai conversar Sem lamentar, não vamos falar do passado, meu amor Foi lá que eu tive a tristeza, quando você me abandonou Foi lá que eu tive a tristeza, quando você me deixou O que eu tive a tristeza, quando você me deixou Sei que você se arrependeu, agora me quer voltar Vejo seus olhos vermelhos, e tanto chorar Crevo sofrer e saber, que você já foi minha Vem cá, MP aqui comigo, não precisa chorar Garçom, faz um copo de agosto, e uma cerveja que a gente vai conversar Garçom, faz um copo de agosto, e uma cerveja que a gente vai conversar Sem lamentar, não vamos falar do passado, meu amor Foi lá que eu tive a tristeza, quando você me abandonou Foi lá que eu tive a tristeza, quando você me deixou Garçom, faz um copo de agosto, e uma cerveja que a gente vai conversar O que eu tive a tristeza, quando você me deixou